Eu falei que ele entrega! Eu falei que ele entrega! Eu tô te falando da atmosfera, todo mundo sentadinho, tá vendo? É só a torcedora dos caras aqui. É uma atmosfera diferente. É. Só preciso pedir aquelas meia calça pra Adidas. Não tem? Você não pediu ainda? Não, eu vou pedir pro Gomes pedir pra ele, mas eu não... É que eu não sei falar ainda. Você chegou na tua parada e tinha um armáriozinho lá? Tinha calça, mas não tinha leg, tá ligado? Eu vou pedir a leg depois. Eu não sei se é leg que você fala, eu não sei como funciona. Eu não entendi, mas isso é material todo de roupa de dança? Eu acho que você tava todo no armário, é isso? Não. Isso foi tudo muito compactado, né? O espaço de campo que tem pra trás e o time jogando no meio. Bom, eles balançam quase a metade do campo inteiro. Mas por isso que ele tira toda hora que eu tenho. Contra uma brechinha... E aí, eu acho que você tem que jogar. Temos que jogar, não sei... Temos que jogar. Não sei, mas... Quando é o primeiro jogo? A primeira jogo? Não sei, mas acho que... Tem... 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tranquilo. Você está bem? Vamos lá. Vamos ter a foto para você, gos. Vamos ter a foto para você. Vamos ter a foto para ele. Vamos ter a foto. Agora? Não, não tem problema. Voando. Entendendo tudo, meu amigo. Eu entendo tudo. Eu falei que ele entrega. Eu falei que ele entrega. Vamos lá. 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 Aplausos 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 Aplausos